Nesse mundo eu choro a dor Por uma paixão sem fim Ninguém conhece a razão Por que eu choro no mundo assim Quando lá no céu surge Uma peregrina a flor Pois todos devem saber Que a sorte me tirou Foi uma grande dor Lá no céu, junto a Deus Em silêncio minha alma descansa E na terra todos cantam Eu lamento a minha desventura Dessa pobre dor Ninguém me diz Que sofrer tanto assim Esta dor que me consome Não posso viver Quero morrer Vou partir pra bem longe daqui Já que a sorte não quis Me fazer feliz Quando lá no céu surge Uma peregrina a flor Quando lá no céu surge Uma peregrina a flor Pois todos devem saber Que a sorte me tirou Foi uma grande dor Foi uma grande dor E aí